Mostra-me tuas vestes Permita-me tocar Só assim sararei Se eu ouvir rumores Em nome clamarei Filho de Davi Tenha compaixão de mim Não há Multidões Que me faça desistir Não há Quem possa me calar Meus limites Romperei E ao chamar tua atenção Milagres eu verei A minha fé Move montanhas A fé Move a mão De Deus A nossa fé Faz milagres Faz milagres Entre nós O poder da fé Faz revelar O poder De Deus Grite pelo Senhor Grite pelo Senhor Não há Não há Quem possa me calar Meus limites 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 Os limites se convalvem quando colocamos a fé em ação Chame a atenção do Senhor, corte suas vestes, sinte pelo seu nome Use a sua fé para ver o sobrenatural O impossível não mais desistirá, quando você colocar sua fé em ação Deus irá se levantar do seu trono e virá em seu socorro Então clame, exercite a sua fé, corte a sua fé para revelar o poder de Deus Cante! A minha fé move montanhas A fé move a mão de Deus A nossa fé faz milagres em nós O poder da fé faz revelar o poder A fé move montanhas A fé move a mão de Deus A nossa fé faz milagres em nós O poder da fé faz revelar o poder O poder O poder O poder de Deus Aleluia! Aplausos! Aplausos! Aleluia! 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 Obrigado.